Fátima vai se formar no final deste ano e soube na sexta-feira que a Estilos havia falido. Com a máquina fotográfica na mão, foi até a sede da empresa contratada. No sábado, eu estava próximo à casa de uma amiga minha, aliás, eu estava na casa de uma amiga minha que fica próximo da Estilos, e aí eu cheguei lá, na casa da minha amiga, e elas me falaram que tinha um caminhão lá na porta da Estilos, levando os pertencem, e eu me desloquei para lá. As fotos mostram um caminhão com placa de outro estado na porta da empresa. Os móveis utilizados pela Estilos estavam sendo colocados sobre o caminhão, o que aumentou as suspeitas dos estudantes de que Fabiano Neves e Keila Regina Moreno, proprietários da Estilos, não têm a intenção de cumprir os contratos firmados com as turmas de formandos. Hoje pela manhã, a delegacia do 12º DP ficou lotada de estudantes. São pessoas que investiram entre R$ 1.500 e R$ 3.000 para a realização da festa de formatura, e que agora não sabem qual o paradeiro de Fabiano e Keila. Os estudantes que compareceram aqui à delegacia do 12º Distrito Policial fizeram um boletim de ocorrência. Agora, a polícia vai abrir um inquérito para investigar o caso. Além disso, os estudantes estão sendo orientados a procurarem a justiça, através das varas cíveis. Eles arrecadaram o dinheiro, pagaram e a pessoa não cumpriu com o compromisso. Então, ela cometeu um crime de estelionato. E a gente vai investigar, ouvir todas as vítimas e tentar localizar os dois acusados, que estão com o dinheiro, para a gente encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário. A polícia recolheu carnês que comprovam os valores pagos a Estilos. Algumas turmas chegaram a passar até 75 mil reais aos empresários. A estimativa é de que a empresa tenha arrecadado cerca de 5 milhões de reais. Um prejuízo para os estudantes. Mas nada que se compare à possibilidade de não realizar o grande sonho da formatura. Desde o primeiro dia que a gente entra na universidade, eu acho que até antes do vestibular, o sonho é esse, de formatura, de baile, de festa, todo mundo, família reunida. Agora a gente não sabe. Só faltam três meses para a minha formatura e eu e a minha turma não sabemos o que vamos fazer ainda. Hoje pela manhã, funcionários da empresa estiveram no Ministério Público do Trabalho. Eles querem o apoio dos procuradores e da Justiça para recuperar os salários atrasados. A gente sabe que pela lei, primeiro a ser beneficiados são os funcionários, por isso que nós procuramos. E a gente orienta que os formandos todos façam o BO, para que porventura eles sejam achados. A justiça tome de conta do caso e todo mundo procure ser ressarcido dos seus prejuízos.